No vídeo de hoje, primeiramente eu quero dizer pra vocês deixar aquele gostei, apertar no botãozinho do like e deixar aquele gostei, não se esqueça, isso é muito importante aqui pro meu canal e eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e pessoal, adivinhem aonde que eu estou, eu estou adivinhando, dá um tempinho pra vocês aqui nos comentários Eu estou na roda gigante, é pessoal, eu estou aqui com o Eduardo, diz oi, e com o Eduardo, diz oi, eles estão agora minhas companhias, eu prejo pra minha mãezinha, mas ela não quer ir, ela morre de medo da roda gigante E aí pessoal, vocês estão gostando de ver, eu estou adorando, viu pessoal, pela primeira vez eu estou gravando na roda gigante, olha pessoal, vou mostrar aqui pra vocês Ó pessoal, tem pessoas entrando, espero que vocês estejam gostando, aqui a roda gigante, a altura E aí pessoal, minha mãe, quando eu chegar mil inscritos eu vou ver se a minha mãe vai querer aparentar aqui pra vocês, pessoal E aí pessoal, minha mãe, quando eu chegar mil inscritos eu vou ver se a minha mãe vai querer aparentar aqui pra vocês, pessoal Tchau pessoal, foi por hoje, não se esqueça do like, tá? E se inscrever no meu canal, beijo